Nós temos mostrados aqui no Balanço Geral os constantes aumentos nos preços de frutas, verduras e legumes. O tomate e o chuchu, por exemplo, estão com os preços nas alturas. Mas por que será, hein? O James Matheus vai mostrar pra você. Todo mundo sabe que numa boa salada não pode faltar o tomate. Mas atualmente está puxado comprar a hortaliça. A dona Fátima até assustou quando viu o preço. Pra mim está tudo caro demais da conta. A gente come porque eu acho que quem tem condições ainda come alguma coisa melhor. Quem não tem, quem paga aluguel, água e energia, eu não sei nem como é que está sobrevivendo. Para termos noção do tamanho do aumento, estes mesmos tomates, há menos de um mês, eram vendidos a R$ 5,99. Hoje, o quilo já está em R$ 10,99, quase que o dobro do preço. No final de setembro, podemos perceber esse aumento provocado devido à falta de chuvas. E o aumento dos combustíveis também acarretou esse reflexo para o consumidor. Os distribuidores também estão tendo que pagar caro pelo produto. A caixa com 22 quilos de tomate, que normalmente era vendida aos verdurões, supermercados e feirantes, a R$ 125,00, hoje é comercializada por R$ 190,00, situação que impossibilita o tomate até de entrar em promoção. Se tem o produto, a gente coloca em oferta. Se não tem, ele é um preço mais alto que inviabiliza um volume maior para colocar em oferta. Outro produto que o preço tem assustado é o chuchu, que no início deste mês era vendido a R$ 3,99 o quilo. E na semana passada estava sendo encontrado de R$ 14,99, mas as recentes chuvas já começaram a impactar no preço desta hortaliça, que já é encontrada na faixa de R$ 8,99 o quilo. A expectativa é de que o tomate siga o mesmo caminho e que o preço comece a baixar no próximo mês. Até lá, o consumidor não vai precisar colocar sal na salada, já que ele já vai estar no preço.